Isso é o foda desses caras, desses políticos como o Obama ou o Biden, na minha opinião, que eles pegam, eles meio que viram a cara de um movimento ideológico, que vamos dizer aqui que é esquerdo no caso, mas eles como essência, eles não são nada mais do que um braço do capital, um braço das oligarquias, dos oligorpólios da vida, não sei se existe essa porra, mas ele não é mais nada que um fantoche do sistema. E o Obama se encaixa nisso, o Biden se encaixa nisso, né? E infelizmente está meio cooptado. Aqui no Brasil também, né? Parece que as pessoas, a esquerda e a direita também, né? Tem uma carência de líderes verdadeiros, né? Parece que os líderes verdadeiros na política não existem mais de verdade, né? Parece que o sistema venceu, comprou todo mundo. E o mais importante disso é que não tem uma renovação política, você não vê novos líderes políticos. A gente vê as mesmas figuras representando os mesmos lugares há tempos, assim. A gente só tem as mesmas figuras se colocando naquele lugar. E aí é muito complicado para você ter diversidade política e renovação. Lá no Congresso, você vê, teve uma vez que eu estava sentando numa reunião cheia de deputados e tem um deputado que a família dele é toda vindo desde quando era o tataravô dele que está lá. Então são assim, monarquias praticamente ali dentro. Sem contar que a gente tem um cara lá que se auto-intitula príncipe do Brasil, né? Isso é maluco. Maluco demais. E sobre essas novas lideranças aí, tem uns caras que são muito antigos, que se pintam como novo, vendem essa imagem para o povo e o povo compra. Que é o mais impressionante de tudo, né? Mas isso é uma tática que acho que está sendo usada muito, primeiramente nos Estados Unidos e depois em vários lugares. Por exemplo, obviamente foi uma coisa histórica quando o presidente Obama foi eleito a primeira negra, a homem negra que é presidente dos Estados Unidos, que obviamente foi um evento muito inspirador. Todo mundo estava aplaudindo isso. É um ativismo da sociedade, né? É, mas nada mudou depois disso. Tinha uma outra cara em cima do mesmo sistema. E, além disso, eles sabiam que o fato de que Obama era tão popular na Europa, nos Estados Unidos, no mundo todo, significa que ele tinha uma maior capacidade de vender as mesmas políticas ou guerras do que o George Bush, sendo um homem branco, que ninguém gosta muito. Então, essa política de identidade... Como é o identitarismo? É, política de identidade. Identitarismo? É, identitárias, políticas identitárias. É, pode enganar, assim, porque... É, engana muito, porque você consegue colocar várias figuras e só pintar elas como se fosse alguma coisa nova. Mas isso é parte de todo o sistema, né? O capitalismo e todas essas coisas, elas utilizam hoje essas lutas que estão em pauta... Exatamente. E a organização social, que vem, né, daí, do acesso à internet, do grande estouro que teve, né? A gente chama do movimento dos bloggers, que começou lá em 2003, 2004, nos Estados Unidos, que também foi transferido para cá, que deu voz à população. Por exemplo, esse podcast aqui é um dos maiores estouros que tem no nosso país, e fora do país, né? E é só possível, só é possível, porque a gente tem as redes sociais, a gente tem a mídia independente, a gente tem pessoas que estão dispostas a não ter o mesmo debate dentro daquele escopo das grandes mídias, que a gente consegue hoje combater essas narrativas. Sim. Mas, ao mesmo tempo, são captados para esse movimento. É uma faca de dois gumes, né? É. Ela permite a gente se organizar muito mais facilmente, o que é bom, porque a gente se organiza e fica mais forte. Mas, ao mesmo tempo, muitos grupos vão se formando, e esses grupos vão sendo cooptados, né? Tipo, você pega um sentimento da população, ou talvez um sentimento de injustiça que a população sofre, você coloca isso, você cria um produto que vai falar com esse sentimento da população, você joga ele para a sociedade, esse produto capta essas pessoas, e aí você utiliza esse produto não para ajudar as pessoas que você se propôs a fazer no produto, mas sim para ajudar a própria pessoa que criou o produto para fazer as politicagens que elas querem. Infelizmente, a gente vive nisso.